Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Jamelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala meu povo! Estamos chegando de novo na sua TVCHD. É nóis, que é nóis. 13.1. Tudo bem? Tudo bem? Tô bem, e você? Eu tô ótimo. A gente tá combinadinho hoje. Ah, verdade. De preto aqui, né? De preto combina, né? É, preto orna. Orna ou orna? No Paraná, a gente fala orna. Orna. Orna, né? Você sabe que eu tenho um chefe. Ele começou a treinar, assim, pra não perder os R's. Muito conhecido. Entendi. Que se ele é o V. Orna. Orna. É. O nome dele é Fernando Moraes. É muito Paraná, muito Mato Grosso do Sul, né? A gente fala porta, porteira, portão. Não é vai, não é coi, não é como, né? É ou não é? É verdade. Dá licença, estamos chegando na sua TVC HD Canal 13.1. Pra começar mais um TVC Agora, informação, entretenimento, prestação de serviço aqui na sua TVC e também nas nossas redes sociais. Exatamente. Por lá, facebook.com.br. Cultura TVC, facebook.com.br. JPNewsMS. Quem já está na live, já dá aquela curtida, já comenta, já compartilha, porque, olha, gente, já é quarta-feira. Já é quarta-feira. Já passou? Tempo voa, tempo voa, né? É, e também estamos lá no canal 106.5 da nossa Rádio Cultura, a rádio que é 100% você. Beijo. 100% informação também aqui na sua TVC HD e também na Rádio Cultura. Claro. Minha cara, minha cara, Mari Verdun. Lá vem, quando ele fala isso. Temos já uma notícia de primeira mão. Quando ele fala isso, gente. Antes dos destaques, antes de qualquer coisa, produção, trilha de suspense, porque a notícia é séria. Cadê minha cadeira? A notícia vai impactar a sua... Hoje, sem cadeira. Atenção. Hoje. Hoje. Nossa, hoje. Agora. Você vai parar tudo, porque nós temos 200 reais. Eu disse 200 reais pra você. Que sapeca o dedo no zap. É! Não, mas calma. Duzentão só no WhatsApp? Enfim, só no WhatsApp, 200 reais. Mais 50 reais pra cada fanpage. Mas tem que colocar a senha. E qual é a senha? Se não colocar a senha, aí não dá. Calma, não conta a senha ainda. Não. Não, não conta. Não. Eu vou falar. Não. Eu vou falar. A senha nós mudamos. Ah, é verdade. Nós mudamos ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Nós mudamos ontem. Não é, não é mais boleto Porto Nikkei. Não é. Tem uma nova senha. Quem acompanhou o nosso programa ontem sabe. É isso aí. Sabe. Quem não acompanhou, daqui a pouco o Fernando vai contar. É isso aí. Quem não anotou ontem, já fica roendo as unhas aí. Já prepara o dedo pra sapecar. É, aí você vai sapecar no facebook.com.br cultura.tvc. Já entra lá, tá? Facebook.com.br cultura.tvc. Facebook.com.br jpnews. NS são as nossas fanpages. Tá bom? E olha a diferença que salto faz do ser humano. Ah, para. Você, para. O ser humano aqui tá sem salto. Hoje eu tô maior que ela. Para. Mari Verdun. Vamos falar sério desse programa também. Porque é o seguinte. Hoje é dia da gente falar de emprego. Você que tá à disposição do mercado de trabalho. É, tá aí, tá chateado com o patrão. Não tá gostando do trabalho. Já, já a gente vai trazer quais as vagas, os salários, para algumas oportunidades de emprego. Para você que tá aí, de repente, na pista, em busca de um emprego. Já prepara o celular, o print, para você anotar, viu? Olha. É isso aí. E temos mais informações, gente. Um ciclista aqui em Três Lagoas, ele ficou ferido ao ser atingido com uma linha de cerol. Infelizmente, muita gente ainda utiliza esse tipo de linha para soltar pipa, mesmo sendo proibida, né? E pode resultar aí em prisão. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. É, gente. É tão antigo. É tão antiga essa prática. E o povo ainda continua com isso. Gente, cerol mata. Mata. Isso é uma arma, não é uma brincadeira. Verdade. Tá? Isso é sério. E ontem foi realizada a terceira edição do RCN Agro em Campo Grande, com o Cristiano Palavro. Uma palestra muito bacana, hein? Legal. Um grande evento do grupo RCN de comunicação, que reuniu produtores rurais e empresários do agro na cidade de Campo Grande. Daqui a pouquinho, tem uma reportagem especial sobre esse assunto no nosso TVC Agora. Exatamente. Agora nós vamos com os destaques da nossa equipe que está nas ruas. Começamos com ele, Emerson William. Olá, muito bom dia para você que acompanha o TVC Agora. Mulheres vítimas de violência doméstica agora têm direito ao programa de auxílio-aluguel. Já, já, mais informações. É, e o pau torou. O pau torou, o fio chorou e a mãe não viu. A pulseira de prata comeu. Você sabe que quem traz as informações do setor policial é ele. Alfredo Neto é com você, meu garoto. Olá, Fernando. Uma ótima manhã para você, para a Mari e para todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Fernando, daqui a pouco iremos falar de dois translagoenses que foram presos com 70 quilos de maconha em água clara. A apreensão feita pela PRF e ainda menor que foi apreendido após a Justiça decretar o internamento por conta dos vários crimes cometidos aí pelo menor. Daqui a pouco, essas e outras informações do setor policial para quem nos acompanha no TVC Agora. Fernando. Obrigado, meu garoto. Alfredo Neto, direto das ruas. Esse sabe tudo, do setor policial, sabe tudo. E temos ainda, Mari, aquela notícia importante. Nós já demos essa notícia, mas a gente vai repetir. Temos duzentinho, 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 duzentinho. Pode? Duzentos reais na sua mão. Pode falar a senha, vai? Pode contar a senha? Pode falar? Pode contar? Pode. Atenção. Boleto ASC Materiais para Construção. Boleto ASC Materiais para Construção. Tá bom? Anota aí. Boleto ASC. Se você simplesmente colocar Boleto ASC, já está valente. Se só colocar ASC, a gente aceita também. Então, sapeca o dedo no zap, minha filha. Boleto ASC para concorrer a duzentos reais. Duzentos, gente. Hoje, duzentos reais. Pleno dia trezentos e vinte de setembro. Trinta e dez. Então, bonitão, é você que está reclamando as contas aí, reclamando que o patrão não dá aumento, duzentos reais para ajudar você a pagar as contas. Duzentão. E ainda, para você que está nas redes sociais, tem din din também. Exatamente. Comenta lá também a nossa palavra-chave. Claro, pode colocar bom dia, boa tarde, pode colocar o bairro que você está nos acompanhando e a nossa palavra-chave, que é Boleto ASC, Materiais de Construção. Comenta lá, cinquentão em cada fanpage, né? É isso aí. Cinquentão na Cultura ITVC, cinquentão lá também do JP News MS e duzentos reais no nosso WhatsApp. Você não anotou ainda o nosso WhatsApp? Eu não acredito. Eu não estou acreditando. Ajuda o pai, né? Não, ajuda a mãe. Ajuda aí. Né? A mãe, que de pet, no caso. Ajuda a gente. 3-5-0-9-7-5-0-0. Você pode levar duzentão nesse 20? 20 de setembro? Dia 20. Setembro, né? Tá vendo? Dia 20, duzentão, né? Nossa, ótimo. É? Perfeito. Eu lembrei daquela campanha que a gente fez, lembra? Duzentão, duzentão. Duzentão na minha mão. Duzentão, duzentão. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Além de gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a Nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 67-2104-1494. Venha conferir. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0. No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O DBC agora. Quarta-feira, a mínima hoje foi de 25 graus e a máxima chega aos 39 graus. O tempo segue firme, sem previsões de chuva para Três Lagoas e região. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo, né? Na verdade, como que estava no início da manhã, enquanto o Max Silva estava aí nas ruas de Três Lagoas. Olha só, tempo aberto, nenhuma nuvem no céu, né? E já calor neste horário. Aqui por volta das 7, 8 horas da manhã já estava quente em Três Lagoas. E olha só, gente. No ranking desse calor, ontem Três Lagoas ficou em segundo lugar. Registrando 38,2 graus de máxima. Com sensação térmica de 41 graus. Exatamente. Perdendo, então, apenas para água clara, né? Que ficou em primeiro lugar, registrando 38,9 graus. E a sensação térmica por lá chegou aos 43 graus. E a tendência, né? A partir de hoje é de que esse calor só aumente. Então, a umidade relativa do ar também está bem baixa aqui em Três Lagoas. Desde domingo, estamos aí abaixo dos 25%. E vamos conferir as temperaturas para amanhã. Então, já sabe que a umidade está daquele jeito. Tem que tomar bastante água, tem que se hidratar. Ó, Três Lagoas, então, amanhã mínima de 25 graus e máxima de 40 graus. Igualzinho Brasilândia. Mínima de 25, máxima de 40, água clara. Então, amanhã estará com 41 graus de máxima. Imagine a sensação térmica por lá. Bom, vamos para a parecida do tabuado. Mínima de 24, máxima de 39. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 39 graus também. Inocência, mínima de 25 e máxima de 38 graus. É, gente, como eu falei para vocês, a partir de hoje a tendência desse calorão é piorar, viu, Fernando Moraes? É, está ruim, mas vai piorar. Então, teremos aqui clima de deserto, a gente já está sentindo isso. A umidade relativa do ar está baixíssima. Então, meu amigo, minha amiga, vamos tomar cuidado, principalmente das crianças e dos idosos. Cuidado redobrado aí. Você que, de repente, tem ar-condicionado também, vamos fazer essa troca do ar aí também, né? O clima aí dentro da nossa casa, com o ar-condicionado, fica muito seco. Então, vamos colocar ali toalhas molhadas, bacia com água, pelo menos umas duas vezes por dia. Abra essa janela aí, deixa entrar um ar limpo ali, por mais quente que seja, e aí faz essa troca de ar aí, né? Vamos cuidar bastante da saúde. O Dia das Crianças está chegando. E uma pesquisa desenvolvida pela Fê Comércio, em parceria com o Sebrae, aponta que, neste ano, o 12 de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças, deve movimentar R$ 357,6 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a data deve movimentar aproximadamente R$ 15,6 milhões. Com apenas seis anos, o pequeno João Pedro da Silva já sabe o que quer ganhar no Dia das Crianças. Está em Hot Wheels. E a mãe, é claro, vai presentear o filho. Ele quer uma pista do Hot Wheels e eu estou pesquisando para comprar ainda. Vai comprar? Vou comprar, com certeza. Todos os anos? Todos os anos a gente compra, né? E faz a alegria dele, então a gente vai comprar sim. Muito importante. A criança tem essa fantasia na cabeça, né? Então, o Dia das Crianças, Natal, todas essas datas comemorativas, a gente tem que dar um presentinho, né? Pois é, as datas comemorativas aquecem o comércio. Segundo a pesquisa da Fê Comércio, neste ano em Três Lagoas, a data deve movimentar mais de R$ 15 milhões, entre compras de presentes e comemorações. O Dia das Crianças deverá movimentar R$ 9 milhões no comércio de Três Lagoas somente com a compra de presentes. E, em média, cada consumidor deverá gastar R$ 213, segundo pesquisa da Fê Comércio. E somente em comemorações, o levantamento da Fê Comércio revela que o Dia das Crianças deve injetar mais de R$ 6 milhões no comércio. O gasto médio em comemorações deve ser de R$ 160. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Dia das Crianças é uma data importante para a economia. De alguns anos para cá, ela vem se tornando bem importante no calendário econômico de Três Lagoas, porque é uma data em que nós temos uma movimentação bem expressiva. A criançada hoje já pede o presente, não espera, então a expectativa da criançada é grande. E nós também temos a expectativa de que, nesse ano de 2023, nós tenhamos uma boa movimentação. Mesmo porque é o ano que nós estamos falando para você, o divisor de águas, depois da pandemia. Então, nós esperamos fechar esse ano com boas vendas, com a recuperação da atividade econômica do comércio. Enfim, o Dia das Crianças é uma data muito importante, mesmo porque hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. Então, as crianças precisam realmente serem crianças. Então, eu acho que a data é uma data que não só nós comemoramos, como também aproveitamos para ter um retorno da nossa atividade comercial, que é muito expressiva também durante o nosso calendário. Ainda de acordo com a pesquisa da FEComércio, os brinquedos são os mais lembrados pelos entrevistados, seguidos de roupas, calçados e eletrônicos. A maioria dos entrevistados disse que vai comprar no centro da cidade, seguido pelo shopping e em terceira em lojas nos bairros. O desconto no pagamento à vista é apontado como o principal atrativo esperado por 61% dos entrevistados. E essas datas, conforme o presidente do CIN de Varejo, são importantes para todos os segmentos do comércio e não apenas para os locais que vendem presentes. Eu acho muito importante a questão da comemoração, porque ela mostra o lado afetivo e que nós não estamos tão desligados familiarmente, né? Porque o contato pessoal, o contato dos pais, dos padrinhos, dos tios, irmãos, primos, enfim, é muito importante na família. E o dia das crianças, assim como o dia das mães, dia dos namorados, estamos tendo esse outro lado, que não é só comprar e dar o presente por simplesmente, mas também fazer aquela comemoração, reunir a família, comer um almoço diferente, né? A macarronada, o churrasco, enfim, aquela comida que a mãe, a avó faz, o tio, a madrinha. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E nós vemos que esse lado da comemoração traz também uma movimentação bem expressiva no comércio das cidades, principalmente de Tres Lagos, porque, afinal de contas, nós estamos aqui e estamos vendo que a pesquisa mostra que praticamente 50%, um pouquinho menos, dos valores que serão gastos no dia das crianças serão carreados para a comemoração. Isso inclui tudo, né? Desde supermercado até posto de gasolina e tal, porque as pessoas viajam para visitar afilhados, sobrinhos. Então, eu acho que é muito importante tudo isso. E a movimentação do comércio, ela é feita justamente por conta de toda essa atividade que nós sempre enaltecemos, que é o Dia das Crianças. Vamos falar de eventos? A terceira edição do RCN Agro aconteceu na noite de ontem, em Campo Grande, e esclareceu dúvidas de produtores e consultores do agronegócio num momento crucial para a tomada de decisão para aqueles que operam o mercado de commodities. É interessante a gente falar sobre o seguinte, nem só de balada e festeira se vive o ser humano, então o Grupo RCN de Comunicação está com uma sequência de eventos durante todo o ano de 2023, tá bom? Então nós tivemos ontem o RCN Agro e teremos esse ano aqui em Três Lagoas o RCN em Ação. Vai ser muito bacana, hein? O RCN em Ação, esse ano aqui em Três Lagoas, vai ser com o Gui Rangel. Olha, uma palestra incrível, ele que é futurista, ele fala sobre cenários futuros, vai ser muito bacana essa palestra, a gente vai falar os detalhes muito em breve. Gerson Vassufi acompanha o evento e traz mais informações. Olhares atentos a um tema que movimenta a economia de Mato Grosso do Sul. Produtores rurais, investidores e consultores do setor rural estiveram presentes no evento RCN Agro 2023, realizado no auditório da FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Esse é o segundo evento do grupo neste ano e trouxe para Campo Grande o analista de mercado e sócio-diretor da Pátria Agronegócio, Cristiano Palavro. Durante a palestra, ele destacou o que vê com preocupação o mercado climático da safra de grãos que se inicia. É uma safra que começa mais vazia de notícias positivas, mas o mercado é muito dinâmico. Assim como a gente teve uma reviravolta nos preços nos últimos 12 meses, a gente não pode descartar um cenário semelhante daqui para frente. Existem riscos climáticos, é claro que riscos climáticos podem levar a uma produção menor, mas o mercado pode realmente reagir. Então agora é o momento de não tirar o olho do mercado, ficar realmente prestando muita atenção no que pode acontecer daqui para frente e buscar fazer o dever de casa, que o produtor sabe muito bem, é muito profissional nisso, o produtor brasileiro tem as melhores produtividades do mundo, produzir bem e tentar buscar as melhores janelas de negociação. O engenheiro agrônomo e especialista em economia rural, Cristiano Palavro, alertou que a safra 2023-2024 é uma das mais desafiadoras dos últimos tempos. Além das incertezas de mercado, o fenômeno El Ninho complica o atual cenário, principalmente diante da queda dos preços das commodities. Mas o palestrante também trouxe uma boa notícia. A demanda está aquecida, a gente vê que apesar de uma desaceleração na economia chinesa, os níveis de demanda desse ano superaram as expectativas, isso tem condições sim de continuar daqui para frente. Nós vamos fechar esse ano com o maior esmagamento de soja no nosso mercado interno, então isso deve continuar também. A gente tem um bom momento para o mercado de biocombustíveis, que são muito ligados hoje à cadeia de produção de soja e milho, então a demanda é sem dúvida um fator de suporte, sem dúvida essa é uma notícia positiva. É claro que o crescimento da oferta está superando o crescimento da demanda, mas a demanda é firme, a China continuará comprando aqui no Brasil, é o nosso maior mercado de milho, inclusive, não só de soja, a nossa demanda interna está aquecida, esse é um ponto favorável sim. O especialista trouxe dados importantes sobre o mercado de commodities. Segundo ele, em Mato Grosso do Sul, os primeiros levantamentos sobre a produção de soja feitos pela Pátria Agronegócios indicam um crescimento tímido em relação a anos anteriores, cerca de 120 mil hectares a mais do grão em 2023. Tantas informações necessárias para o início da safra agradaram o consultor agrícola e produtor rural João Pedro Dias, que atende produtores em todo o estado. Você tem várias variáveis que impactam na formação de preço. A disponibilidade do mercado internacional, a questão da logística no Brasil, a questão do dólar, enfim. E o produtor não pode colocar 4.500, 5.000 reais por hectare e ficar olhando o céu para que preço vai vender. Então, quando as operações permitem que ele possa segurar um preço que cubra o seu custo, ele pode começar a fazer operações. Agora, ele não fazer nada, chegar na coleta com compromisso para pagar, com necessidade de vender, é um risco muito grande de ele ter, de perder oportunidade, de perder muito a sua rentabilidade. O produtor rural Romeu Barbosa de Souza é também presidente do Sindicato Rural de Porto Murtinho. Ele veio ao evento para buscar conhecimento sobre o mercado a tempo do início de mais uma colheita de grãos e fala o que achou mais interessante na palestra para levar aos produtores da região. Vamos levar a possibilidade dessas ferramentas de seguro para a turma no mercado que está agora baixista, com preço ruim, quem fez no seguro está realizando lucro agora e quem não fez está chupando o dedo, falou o outro. Então, vamos mostrar para o pessoal de Porto Murtinho essa ferramenta, que não é nova, mas é muito pouco usada ainda pelos produtores. A interação também fez parte da palestra, onde o público aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas com o Cristiano Palavro, como foi o caso do gerente de negócios agro da Sicrede Campo Grande, Jonathan Andrade dos Santos, que teve dicas do especialista sobre a oscilação de preços e a viabilidade econômica na contratação de seguros. Inclusive, a minha participação foi com realmente essa curiosidade com os seguros, se o custo é justo, se não é justo, se dá para fazer de alto e baixo ao mesmo tempo. Então, além do mercado, do cenário atual e do cenário futuro, a gente tem agora a expectativa de trazer mais ao dia a dia do produtor durante a nossa negociação, a conversa, o relacionamento que a instituição traz com o produtor rural, a questão dele conseguir se proteger melhor, não só no mercado da safra, como da safrinha, e se atentar à macroeconomia, não só à nossa região. Porque aqui, como o Cristiano falou, o prêmio foi o que mais impactou, o burcho nem mexeu tanto. Então, assim, é uma coisa que fez com que a gente tivesse mais dinâmica, tivesse uma visão mais macro de tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. A difusão de conhecimento foi a marca registrada em mais um evento do Grupo RCN. Como conta o diretor executivo, Estevam Congro. Ele acredita que palestras como essa facilitam a análise de negócios para os produtores do Estado. O propósito, através dos nossos ouvintes, nossos parceiros e patrocinadores, é levar esse tipo de informação de qualidade. Em momentos de incerteza, como esses que foram retratados hoje, eu acho que a informação é que faz com que seja o produtor ou quem participe da cadeia consiga tomar a decisão de forma mais assertiva possível, minimizando aí possíveis erros em momentos tão desafiadores como esses que a gente vive hoje em dia. O gerente de negócios do escritório Sicobi Nosso, em Campo Grande, Eduardo Camago, disse que a palestra foi esclarecedora. Quem veio aqui está saindo muito satisfeito, porque a gente pôde ter oportunidade de conversar com uma pessoa que está realmente bastante sabedora dos números, principalmente a nível de estoque mundial. Isso acaba mexendo com os valores futuros. Então, assim, toda essa palestra trazendo perspectivas sobre o mercado soja, mercado do milho, preços atuais, pressões sobre o mercado, sobre preços futuros, estoques mundiais e, principalmente, as ferramentas para que o nosso produtor possa, de alguma forma, poder se proteger com ferramentas financeiras, para mim foi muito, muito agregadora. E espero contar com as próximas oportunidades em breve para estar presente. Pois é, essa é uma contribuição do Grupo RCN para o mercado, para os nossos clientes, parceiros e para o mercado decisor de maneira geral. Aí você fala, mas Fernandão, não sei nem o que é commodities. O que importa, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, o mercado agro, o setor agro, é um setor que pulsa. E tem muitas novidades que envolvem o mercado do agronegócio. Então, esses decisores do agronegócio estavam ontem reunidos, tirando dúvidas, inclusive, com o Cristiano Palavro, nessa série de eventos corporativos que o Grupo RCN está promovendo. E, como eu bem disse, o Gui Rangel vai se apresentar aqui em Três Lagoas. Depois a gente vai falar todos os detalhes, inclusive, vamos transmitir ao vivo pela TVCHD Canal 13.1. Você que, de repente, não vai ter a disponibilidade de estar lá no dia, vai poder acompanhar ao vivo pela TVCHD Canal 13.1. Agora, vamos lá para Campo Grande? Ela estava lá ontem, a dona Karina Anunciato, lá no evento. Inclusive, ficou duas, acho que três horas, né, lá no cabeleireiro, se arrumando, né, para estar em grande estilo, em garbo e elegância, lá no nosso evento de ontem. Mas hoje já está lá, na CBN, trabalhando desde cedo. Karina Anunciato, bom dia para você. O que você destaca para a gente? Meu amigo, a elegância ficou todo dia ontem, viu? Porque hoje é sol e correria, vou te falar, viu? E o calor está caprichado aqui em Campo Grande, ou seja, não tem cabelo que dure, maquiagem vai derretendo, então, aí você já viu. Mas o importante é que vai, através da informação, a gente vai trazendo notícia. Pegando essa mesma esteira do que foi o evento de ontem, a terceira edição do RCNA, hoje o Sebrae, aqui de Mato Grosso do Sul, está realizando um outro evento que também tem essa função, viu? levar esclarecimento, informação ao setor produtivo, aos empresários, para que eles, de fato, possam se qualificar e aproveitar as oportunidades que estão sendo geradas aqui em Mato Grosso do Sul. Olha, o evento é o seguinte, é o Encadear Summit. Esse evento, ele tem a função aí de trazer mais informações, qualificar micro e pequenas empresas para aproveitar as grandes oportunidades de investimentos que estão sendo realizadas aqui no Estado. A preparação disso tudo são para que os empresários, eles aproveitem os investimentos na área de cebulose, sucro alcooleiro, biomassa e também a rota biocídica, que é uma grande promessa, né? E, realmente, para que tudo esteja preparado quando, de fato, isso estiver sendo realizado aqui em Mato Grosso do Sul, esses empresários, não fiquem só na janelinha dando tchau, não, que eles tenham a possibilidade de embarcar junto e aproveitar os negócios. Hoje, cerca de 500 pequenos negócios devem participar desta qualificação promovida pelo Sebrae nesses dois dias de eventos. Ao todo, são quatro painéis de encadeamento produtivo exatamente para falar mais sobre esses setores, biomassa, rota biossimânica, celulose, sucro alcooleiro, para que os empresários, eles entendam onde é que eles podem aproveitar essas oportunidades. Além desses quatro painéis produtivos, que vão falar sobre essas áreas, sobre esses investimentos, outras duas palestras serão realizadas hoje. Amanhã, será realizada uma rodada de negócios e uma outra palestra, encerrando, então, o evento ao meio-dia. Participam do evento representantes do governo do Estado, no setor empresarial de Mato Grosso do Sul. Este evento faz parte de um programa desenvolvido pelo Sebrae, que tem esse papel também de desenvolver a micro e pequena empresa, o programa chamado Cidade Empreendedora, que já é desenvolvido pelo órgão em 37 municípios aqui do Mato Grosso do Sul. O evento, ele é aberto ao público, ou seja, empreendedor que está aí em Três Lagomas, ou da região, que está afim de escutar tudo isso que está sendo falado, pode também participar, ainda dá tempo. O evento segue sendo realizado durante todo o dia de hoje e amanhã até o meio-dia, aberto ao público, gratuito, ou seja, tem aí uma grande chance de informação e conhecimento ao longo deste dia e amanhã cedo também, viu? Obrigado, Karina Anunciato, pelas informações. Direto de Campo Grande, hidratação, e sempre que você puder, foge do sol aí, porque realmente o sol está abrasador aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Karina! Essa é a Karina Anunciato, direto de Campo Grande, com as informações e a gente vai contando para você tudo o que está acontecendo lá na nossa capital do estado é para te informar aqui. E olha, vem aí o nosso RCN Ação 2023, tá bom? RCN Ação 2023, você não pode perder esse evento especial com o Gui Rangel. O Gui Rangel, ele é futurista. Não é que é dos Jetsons, não. Fala de futuro. Mas o que tem a ver futuro? As novas tecnologias, o futuro, por exemplo, desde a tecnologia, saúde, a educação, hábitos de consumo. Olha! Quais os nossos hábitos de consumo hoje? Como que isso vai impactar os próximos anos? Então tudo isso vai ser abordado. Clima, a cada dia que passa o clima está mais terrível. Verdade. O sol está abrasador, os urubus estão voando com uma asa e com a outra se abanando. A coisa está feia. Então tudo isso, esse painel, esses cenários futuros, cenário futuro da economia. Será que o mercado de commodities vai ter alteração ou não vai? Como serão essas alterações? Tudo isso. O Gui Rangel vai falar para a gente aqui, numa palestra incrível aqui em Três Lagos. Você de Três Lagos, a região não pode perder. Já tem local e data? Segredo. Ah, está vendo? Ai! A gente vai contar todos os detalhes para você em breve aqui na programação da TVCHD, das nossas redes sociais também, sobre essa palestra com o Gui Rangel. Tá bom, isso é segredo. Mas o que não é segredo é que nós estamos sorteando R$200,00 lá no WhatsApp e R$50,00 na nossa fanpage do Facebook. Nas duas. Nas duas. E aí, será que o pessoal está afim de um... sem imitar o Silvio Santos? De uma graninha? Ai, calma. Quem quer dinheiro? Cadê? Voando aqui o magozinho. Joga aqui, eu jogo lá. É o seguinte, Mário Verdun, R$300,00 hoje. Quem que... Qual que é a rádio, TV, Jornal, Veículo de Comunicação? Qual o grupo de comunicação? Entrega na sua mão R$300,00 hoje. Não tem. Plena quarta-feira, meia semana, Somos Nós? É o Grupo RCN. Lembrei daquela frase, as árvores somos nós. Lembrei? Só o grupo RCN de comunicação para te entregar R$300,00 plena quarta-feira. E olha, palavra-chave já está aqui, viu? Pode esquecer a palavra-chave. Palavra-chave está aqui, ó. Não vale só escrever bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que colocar o seu recado, a sua mensagem e colocar a nossa palavra-chave também. Se não, nada feito. Exatamente. E boa sorte. Uma diquinha de Mari Verdun, você que está aí na sua casa, você, sua esposa, seu esposo, filho, a sogra, está todo mundo aí, o cachorro. Todo mundo aí participa. Quem sabe um não ganha R$50,00, né? No Facebook. O outro ganha mais R$50,00 na outra página do Facebook. E o outro ganha do Zé, então, na onde? No nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Olha que dica boa. Você já pensou? Você já pensou? Você botando a mão nessa dinheirão, Sapeca o dedo no Zap, papai. Manda no Zap, manda no Face. É, minha amiga. Sapeca aí. Depois você fala, ah, mas eu nunca vi nada. Né? A gente está aqui falando. Ah, eu não tenho sorte. Aí depois não ouve a gente. Aí depois a gente que é ruim na história. É, a gente avisa, porque a gente é legal. Tem nada a ver com isso. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. e aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar, eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa. Confira. Conjunto 10 potes de plagem, R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica, 10 quilos, de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos, 5 potes quadrados San Remo, de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande, de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta, 13,5 litros San Remo, de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco, 46,5 litros San Remo, de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. O carro dos homens passou. Passou para o outro lado. E a sirene tocando. Aí você quer saber o que aconteceu. Aí a curiosidade aflora. A gente conta para você agora no Pulseira de Prata. É, meu amigo. Presta atenção. Presta atenção nessa notícia. Pode subir o som, meu querido Ivaí, porque essa notícia é interessante. É interessante. Dois, três laguenses foram presos. Por quê? Porque eles eram motoristas de aplicativo. Não, mas como assim? Como assim? Não pode mais agora ser motorista de aplicativo? É isso da cadeia? Como é que é o negócio? Não. Não. Os motoristas... Esses dois motoristas de aplicativo, esses camaradas aí, eles tinham um bico. Será que é errado o bico? Não. Eles eram motoristas de aplicativo, mas também tinham outro bico. É! Você, meu amigo, minha amiga, qual que é o bico que você faz? Ah, você limpa uma casa ali duas vezes por semana? Ah, entendi. Qual que é o bico que você faz? Cuida de um idoso? Ah, entendi. O bico que você... Lava cachorro? Ah, entendi. Não, esse bico é diferente. Esse bico é completamente diferente. Os camaradas, os bonitões, se aproveitavam ali de serem motoristas de aplicativos e faziam a condução, o transporte de um outro produto. Vamos falar com o meu amigo Alfredo Neto, o craque da informação policial. Eu quero saber, Alfredo Neto, que tipo é esse de produto? Será que eles pegavam produtos na feira para levar? Eu já vi, Alfredo Neto, em São Paulo, alguns motoristas que criaram uma espécie de esmalteria ali dentro do carro para vender ali esmalte, coisa para mexer na unha, aqueles alicates lá, lixa de unha, e aproveitam para fazer isso aí. Outros vendem água dentro do carro. Eu quero saber qual o motivo dos bonitões terem ido parar atrás das grades. Conta para a gente, Alfredo Neto. É, Fernando, não era esmalte, não era água, não era nada disso, era droga, droga mesmo. 70 quilos de maconha estava dentro de um desses carros, um transportando entorpecente e o outro suspeito de ser batedor. O caso aconteceu no final da tarde de ontem, quando a PRF realizava fiscalização de rotinas na margem da BR-262, onde esses dois carros, um Quid e um Logan, estavam estacionados em um posto, os motoristas conversando, ambos saíram da conveniência, entraram no carro e saíram juntos, mas ao ver a viatura da PRF estacionada e os agentes realizando a abordagem dos carros, os mesmos pararam para não ser abordado, coisa que chamou a atenção dos policiais que foram até o veículo para fazer uma revista, ver o que estava acontecendo de errado. Com o motorista de um dos carros, um homem de 38 anos, foi dada a seguinte versão, o mesmo disse que teria saído de Três Lagoas, ido até Campo Grande, levado um casal que teria sido transportado no carro e estaria voltando vazio para Três Lagoas junto com um colega que também seria motorista de aplicativo e que teria levado uma outra pessoa. Já o rapaz de 31 anos que estava no outro carro disse que nunca tinha visto o colega, que não sabia quem que era e que não, ele não tinha ido para Campo Grande. Ele saiu de Três Lagoas foi até Água Clara levar uma pessoa e estaria retornando. Não tinha nada a ver com a ocorrência. Como a conversa dos dois não batia e a polícia tinha visto os dois conversando dentro do estabelecimento comercial, saindo juntos e parando juntos ao ver a viatura da polícia, foi feita uma revista. Em um dos carros onde estava um homem de 38 anos, foi encontrado dois fardos com 70 quilos de maconha. A dupla recebeu voz de prisão, foi levada para a delegacia de polícia civil daquela cidade, aonde seguem presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Só que não parou por aí não, Fernando. Agora há pouco, a PRF, lá de Água Clara, que está fazendo aí um brilhante trabalho, acabou de recuperar um carro roubado. Carro esse que foi parado em uma abordagem, um veículo uno de cor vermelha, a ocorrência está sendo lavrada neste momento, já já temos mais informações no site RCN67JP News com todos os detalhes, mas é a ocorrência que chamou a atenção. Dois traslagoenses que faziam o serviço de motoristas de aplicativos aqui em Traslagoas que foram flagrados com 70 quilos de entorpecentes na tarde de ontem ali em Água Clara. Fernando. Alfredo, só para eu entender, esse, esse, esse uno vermelho não teria a ver com a ocorrência dos dois motoristas de aplicativo que trafegavam com essa maconha, não, né? Foi apenas, é apenas mais uma ocorrência lá na cidade de Água Clara, é isso? Isso, mais uma ocorrência, é a comprovação do trabalho árduo da PRF que em menos de 24 horas aí, duas ocorrências de grande vulto. O tráfico aí onde dois transagoenses foram presos e esse carro vermelho que foi recuperado agora há pouco. Nesse exato momento está sendo feito o boletim de ocorrência dessa recuperação de veículo roubado lá na cidade de Água Clara, Fernando. Muito obrigado, Alfredo Neto, os parabéns. Salva de palmas para a polícia de Água Clara fazendo um excelente trabalho. tirando das ruas esses traficantes. Obrigado, Alfredo Neto, já já a gente volta a falar com o Alfredo Neto e os parabéns também para quê? Para a criatividade. É, agora tem uma nova, é uma nova nomenclatura. É o Uberficante, é o Traficuber, não sei, qual que é a expressão aí, né? Porque é o seguinte, o cara é Uber e nas horas vagas, traficante. Gente, é isso que a gente fica triste, por quê? Porque 99,999% dos motoristas de aplicativo, olha, fazem um excelente trabalho para a nossa mobilidade. Há poucos anos, se não fosse o táxi, ninguém mais poderia, sei lá, ir ali no mercado e depois ir para a sua casa. De repente, você, meu amigo, minha amiga, tem moto, tem bicicleta, até difícil, né? Levar ali aquele monte de compras, aquele monte de caixas, de sacolas, aí na sua bicicleta ou na sua moto. Os táxis, antigamente, o preço era mais caro. Então, por conta dos motoristas de aplicativo, democratizou-se essa questão dos táxis, né? O valor hoje é mais econômico. você tem opções também para utilizar os carros por aplicativo. Temos várias bandeiras, várias companhias que têm esse tipo de serviço. E ajuda você, meu amigo, minha amiga, que não tem carro, né? A gente sabe que é caro, né? É IPVA, é seguro obrigatório, é pneu que fura, é gasolina ou álcool. A gente sabe que é caro, né? A manutenção de um carro, a gente fala que um carro é uma família, que cada mês é uma coisa diferente, né? Uma hora é suspensão, outra hora é, enfim, é motor, outra hora é câmbio e é caro. Então, nós temos os nossos amigos motoristas de aplicativo, os nossos amigos taxistas que executam, que efetam um excelente trabalho. Mas, mas, infelizmente, tem ali sempre uma maçãzinha podre, é, é, manchando o trabalho tão bem feito, tão honesto desses camaradas que nos ajudam, nos auxiliam, que são os nossos motoristas de aplicativo. Aqui a gente agradece a audiência do Radinho Ligado, aí, nos Ubers da vida, né? Nos carros de aplicativos, é que estão aí nos acompanhando, nos dando carinho da sua audiência no seu radinho aí. De repente, os nossos amigos que vêm de fora, é, utilizam de avião, chegam aqui em Três Lagos, tá lá, é, o carro de aplicativo ali, e aí, já, já, com o volume ali, já ligado na Rádio Cultura, a gente agradece o seu carinho, a sua sintonia. Tá bom? Vou mudar de assunto? Pode ser? Combinado? Tamo junto? Então é o seguinte, vamos fazer economia nas lojas G! Mari Verdam, minha amiga, é com você! Quinzena do cliente é na onde? É aqui na loja G, diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira! Conjunto 10 potes de plástico, R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco com 46,5 litros San Remo de R$74,99 R$49,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a loja G a gigante do seu lar. Obrigado, Mário Verdam. Sequência do noticiário policial. Olha, meu amigo, minha amiga, você que mora aí na Vila Aro, de repente já aconteceu aí de sumir alguma coisa da sua casa. o que sumiu aí? É difícil, hein? Dureza. Depende, você está até assistindo aqui o noticiário policial para saber se prender, se já colocar a mão no bonitão aí que está passando rodo. É o mão leve, é o gatão. É, bate e esconde a mão, né? Aí você amanhece outro dia, cadê tal coisa? É, policiais da terceira delegacia de polícia civil conseguiram botar a mão no gatão. É, identificaram e prenderam o mão leve. O homem suspeito de realizar vários furtos no bairro Vila Aro. É, então a Vila Aro vai respirar sossegada, pelo menos por um pouco, porque o bonitão está atrás das grades. Quem conta para a gente, quem conta para a gente essa informação na íntegra, é o meu amigo Alfredo Neto. Conta para a gente, meu querido. É, Fernando, ficou ruim ontem para o vulgo Japa, que estava realizando diversos furtos ali na região do bairro Vila Aro, Flamboyan, ali naquela estrada ali da Rafael de Aro. Ontem estava calor. Doutor Fernando Casati, junto com os investigadores da terceira DP, trabalharam bastante, colocaram aí a viatura com o ar-condicionado no último para tirar das ruas o Japa, que foi identificado como autor aí dos furtos realizados naquela região. Aproximadamente aí dez furtos praticados, a polícia que estava recebendo as informações desses furtos conseguiu identificá-lo e ontem, durante rondas ali pela região do bairro Vila Aro, os policiais conseguiram identificá-lo caminhando tranquilamente naquele calor ali comecinho da tarde. Então, o delegado doutor Fernando Casati convidou-o para ir até a terceira delegacia prestar depoimento, aonde, durante o depoimento, ele acabou recebendo voz de prisão por conta de um mandado de prisão que foi expedido em cima da hora. Ele, que foi identificado, chegou a confessar os crimes, mas, devido ter passado o período de flagrante, ele seria liberado. Mas, como os casos já estavam em inquérito entregues à terceira vara criminal de Translagoas, a justiça expediu, naquele momento, um mandado de prisão contra o Japa, que recebeu a voz de prisão e ali mesmo ficou preso e, posteriormente, transferido para o presídio de segurança média, da onde irá permanecer até o julgamento. Agora, os moradores da região do Vila Aro esperam ter um pouco mais de tranquilidade, já que reaveram os produtos, será muito difícil porque todos já foram repassados no mercado negro e nas bocas de fumo. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. Então, resumindo, o Japa está preso. É... Vugo Japa. Vugo Japa está preso. Então, arigatou para a polícia que botou a mão no gatuno aí, o Japa. Vamos liberar, João Alfredo Neto, porque é o seguinte, está um sol gigante. O Alfredo, já conta para a gente, já volta aqui comigo, é para contar que esse camarada, um outro camarada, ele foi responsável por oito furtos de motocicletas nos últimos 30 dias. O Alfredo, se eu estiver falando alguma coisa, alguma bobagem, você me corrige. Oito furtos de motocicletas em 30 dias. O Ricardinho vai me ajudar nas contas aqui? fugir da escola, fugir das aulas de matemática, é 30 dividido por 8. Dá quase, quase, é um furto a cada 10, não, a cada 7,5, né? Um furto a cada 7 dias, não é mais. 30 dividido por 8. Divida aí para a gente, 30 por 8, 3,75. Ou seja, é um furto de moto a cada 4 dias e pouco, né? Oito furtos de motocicletas em 30 dias. A Polícia Civil de Três Lagos pediu a internação do adolescente na tentativa de frear as ações infracionais do menor. Ah, sou de menor! Ô senhor, não ponha mão em mim não que eu sou de menor. A lei me protege, entendeu? Eu sou de menor, né? Primeira frase. É a primeira frase do de menor. Aí é o seguinte, não dá para aprender, né? Tem que simplesmente, ah, vamos conversar, é, vamos ver sobre este ato infracional, é, infelizmente, infelizmente, a capivara do camarada já está toda tatuada e o camarada não tem nem 18 anos. Aí imagine você, meu amigo de bem, pai de família que trabalha, que rala, que paga ali o consorcinho da moto todo mês, tira da boca da família para pagar o consorcinho da moto, fica ali no arroz e feijão, ao invés de comprar o bife e a salada, paga o consórcio para, de repente, um moleque, né, fazer uma pataquada dessas, meu querido amigo Alfredo Neto, é isso mesmo? Isso mesmo, Fernando, adolescente, no começo da vida, com potencial para estudar, fazer um curso técnico, ter um futuro, conseguir fazer a diferença na sociedade, mas, infelizmente, os registros na delegacia já superam as ligações de cobrança aí do 030-030. É número que não para mais. Preocupado com a situação entre esse adolescente fazer alguma maldade com a população de bem ou a própria população de bem acabar perdendo a cabeça por conta dos inúmeros furtos, se revoltar e fazer justiça com as próprias mãos, foi requerido à justiça, à vara da infância e juventude, o pedido de internação desse adolescente na UNEI, a Unidade Educacional Infracional Tia Aurora. Na tarde de ontem, a justiça da vara da infância e juventude autorizou o recolhimento desse adolescente e a condução dele para a Unidade Educacional Tia Aurora. Fato esse que, assim que liberado, o delegado realizou o cumprimento dessa ordem judicial. Foi até o bairro Guanabara, aonde, encontrou na residência do menor, ele dentro da casa, informou aos pais sobre o pedido de recolhimento deferido, aceito pela justiça e assim foi cumprido. Menor esse que foi levado para a delegacia, foi registrado, passou por exames de corpo de delito e, posteriormente, foi levado para a UNEI, aonde segue internado e agora segue assistido também pela vara da infância e juventude por conta dos crimes que vinham cometendo. É claro, a gente ressalta que casos como esse já viraram repercussão entre as lagoas e terminaram de formas trágicas, como o do peito de pomba que, há mais de dez anos atrás, depois de inúmeros furtos, acabou sendo executado pelo Tribunal do Crime lá no Jardim Chacra Imperial. também o Patrick, que durante a adolescência cometeu vários furtos e, quando atingiu a maioridade, dias após completar dezoito anos, acabou preso e foi morto dentro do presídio, tanto devido aos crimes que cometia, quanto também a uma suposta acusação de ter praticado relação sexual com a própria mãe, o que teria causado indignação para os internos que ali com ele convivia. Crimes como esse, além de dar prejuízo, dor de cabeça e uma insatisfação na sociedade que se sente insegura, aumenta o nível de violência, porque as pessoas que acabam se sentindo inseguras, acabam fazendo a violência com as próprias mãos. Difícil, meu amigo Alfredo Neto, difícil, difícil, né? Agora eu me coloco no lugar de uma mãe, de um pai desses, eu tenho uma filha de 20 anos, eu me imagino, eu me imagino, ali a polícia entrando e falando que está pedindo licença para levar o meu filho preso. É preso, né? Está lá na UNEI, né? É preso. Não se usa a expressão preso, né? Mas está lá internado. Alfredo, você já pensou vamos tentar nos colocar no lugar desse pai, dessa mãe que educa o filho. Existe um gasto, né? Existe ali um investimento. Às vezes o filho é tão planejado, pode ser que não tenha sido planejado, mas às vezes a gente planeja aquele filho, né? Ah, vamos fazer um filho aqui, né? E aí, e aí, uma criança dessas só traz tristeza, só traz desgosto para essa família. Nesse momento, essa família deve estar chorando, chorando lágrimas de sangue, de ter perdido o seu filho por crime. E a gente não sabe, as cenas dos próximos capítulos, o Alfredo bem disse, infelizmente, tomara que não seja o caso desse garoto, desse menino, né? Tomara que ele consiga dar meia volta, né? E parar com essa sequência de crimes, né? Tomara, é o que a gente mais espera. Alfredo Neto, obrigado pela sua participação aqui no TVC Agora. Tem mais algum destaque que você traz para a gente nessa manhã quente, meu querido Alfredo? Não, Fernando, apenas essas. Não sei se foi o calor, o que aconteceu, mas tivemos uma terça-feira típica, tranquila. Geralmente, é segunda-feira onde as ocorrências policiais são mais paradas, a polícia militar e a polícia civil tem um pouco mais de fôlego, de descanso. Final de semana, o bicho pega. Segunda-feira é mais tranquilo, mas tivemos uma segunda-feira e terça-feira tranquila. Talvez seja por conta do calor, o pessoal pensou bem, lá não tem ar-condicionado, no presídio não tem ar-condicionado, está quente, como que vai ser. Então, tivemos aí um dia bastante tranquilo e poucas ocorrências, apenas essas relatadas e fica o alerta aos pais, amigos, cuidadores e também responsável. Vamos vigiar as redes sociais, com quem as crianças brincam, aonde está, se saiu para brincar na rua, com quem está brincando, que hora que volta, porque depois que a criança aprende a andar por contra própria, é difícil colocá-la para poder andar no caminho certo aí. Fernando, uma ótima tarde para você e para a Mari. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. A qualquer momento, fique à vontade, caso venha algo acontecer, inclusive essa ocorrência aí de Água Clara, se tiver mais detalhes, fique à vontade para entrar aqui no nosso TVC agora. O Alfredo bem disse, né? Então, você pai, você mãe, cuidado, que é o seguinte, tudo que, tudo que os bandidos querem é aliciar o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, porque eles ainda são de menor idade, então ainda tem benefícios, né? Então, você pai, você mãe, fique de olho aí nessa joia rara que você tem dentro da sua casa. Vamos dar o rumo da prosa, porque é o seguinte, agora a notícia é boa, a notícia é boa, a notícia é boa, porque nós temos dinheiro, mas quem quer dinheiro? dinheiro! Eu? Não, você não pode. Você perguntou quem? É, é. Certo? É, perguntou. Tô errado. Quem quer dinheiro exceto a Mari? Você aí de casa, você que está nas ruas acompanhando o TVC agora pela 106,5 Cultura FM, claro que você pode levar e os nossos amigos internautas também, não é isso mesmo? É isso aí, minha cara Mari, dozentão, pra você que manda o WhatsApp no 3509-7500, coloca lá boleto ASC e tem 50 reais em cada fanpage, produção, se a gente tiver condições de dar uma olhada, uma espiadinha, lá no nosso, em uma das nossas fanpages, é pra gente saber se o pessoal tá mandando mensagem, né? porque se não tiver mandando mensagem, eu vou puxar a orelha de cada um. Olha, temos muitas mensagens aqui no Cultura TVC. Que legal, hein? Anitta, que legal, que legal. Sandra Nunes, Luciene, Fabiana, Fabiano, Ivanilson, lá no JP News, Roseli, Luciano, ó, o Luciano tá afim de ganhar 50, hein? Renato Faria, Luciene Souza, a Luta Sempre, Leila Silva. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho, pela sintonia, e pelas redes sociais também. É, a gente tá com você na TV, no rádio, nas redes sociais, no nosso portal de notícias. É pra te informar e também pra te dar din-din. Ó, tô de dedo cruzado aqui, com as duas mãos, pra você. Boa sorte. eu com um duzentão na minha mão hoje, meu? Pai amado. É, mas você não pode. Vidro Box, há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box pra banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone, 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. A Verde Flora, Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Além de gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 67 2104-1494. Venha conferir. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira. Conjunto 10 potes de plagem, R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos, cinco potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco com 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi-Kanquite 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller 1427 Interlagos. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Top 5 MSCAP, 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, 4. Você compra no comércio do seu bairro. 3. É regional. 2. Já premiou mais de 4 mil pessoas. 1. Esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 11 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 100 mil. Isso mesmo, um T-Cross mais 100 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. TVC Agora. Estamos de volta e agora com o TVC Emprego. Se você está precisando entrar no mercado de trabalho, conhece alguém que está precisando ou se você quiser mudar de emprego também, nós temos aqui algumas vagas que de repente dê certo para você. Vamos começar então com a primeira vaga, que é a vaga de farmacêutico, isso mesmo, com salário de 4.200 reais. Olha só, vaga de farmacêutico com salário de 4.200 reais. Então você pode mandar mensagem nesse telefone, 991-85-54-18. 991-85-54-18. De repente, se você está aí, está pegando o celular, está no rádio, dá um tempinho então para você anotar. Uma vaga de farmacêutico com salário de 4.200 reais no telefone 991-85-54-18. Vamos para a próxima vaga aqui do TVC Emprego. Olha só, uma vaga de vendedor com salário de 1.850 reais mais comissão. Pois é, a vaga é para uma loja especializada em cercamento. Então, uma vaga de vendedor com salário de 1.850 reais mais comissão. Telefone é o 999-23-85-40. 999-23-85-40. Próxima vaga, nossa última vaga também é uma vaga de estágio. Isso mesmo. É o salário de 1.105 mais vale transporte com seis horas aí de trabalho. O telefone é o 3929-1472. 3929-1472. A bolsa de estágio é para estudantes de pedagogia, educação física e psicologia com atuação na rede municipal de ensino. Então, vou repetir aqui para você, tá bom? As informações dessa vaga, uma vaga de estágio com salário de 1.105 mais vale transporte. São seis horas aí de trabalho. Telefone é o 67-3929-1472. Fernando Moraes, volto com você. Olha, Mari, infelizmente, essa é uma prática tão antiga. Eu era guri, isso já acontecia. Estou de cabelo branco, isso continua acontecendo. Algumas pessoas, elas têm a prática de soltar pipas, o que é um hábito muito bacana, é um esporte bacana, né? De repente você fazer isso junto com o seu filho, é muito bacana, né? mas a prática é o uso do serol. Passar serol nessas linhas de brinquedo. Passar serol, seja o serol feito em casa, seja o serol comprado, essa prática é criminosa. Gente, o serol pode até matar. Se pegar ele no pescoço, dependendo de onde pega o serol, pode matar. Aconteceu um acidente com um ciclista aqui em Três Lagoas. Agora, você que usa serol na sua pipa aí, você já pensou que você pode acabar com a vida de uma pessoa de bem? A reportagem é do Emerson William. As linhas de pipa com serol, também chamadas de linhas chilenas, seguem causando acidentes pelo perigo que elas trazem as pessoas que trafegam tanto a pé, de moto ou de bicicleta. Esse é o caso do jovem Maicon Vinícius, de 18 anos, que mora em Três Lagoas. Ele pedalava próximo à residência onde mora, no bairro Jardim Cangalha, quando teve pescoço e dedos cortados. Maicon foi atingido por uma linha chilena e não conseguiu identificar quem cometeu o ato de irresponsabilidade. É mais ou menos na noite de domingo, entre as seis e seis e meia. Eu estava indo embora para casa na Rua Bom Jesus da Lapa, próximo à Chácara Camargo. Na metade do quarteirão eu senti alguma coisa passando no meu pescoço. Como digo, eu coloquei a mão. Quando eu coloquei a mão eu senti que ela esticou. Quando ela esticou, pegou no meu dedo e no pescoço. Daí, minha preocupação maior nem foi com o dedo, porque o corte maior foi no dedo. Foi sim com o pescoço, porque se pega numa veia, a coisa teria sido mais pior. Ela estava enroscada na árvore, mais ou menos. Então, nem sei te dizer quem ou como. A falta de visibilidade foi um dos motivos que impossibilitou o Maicon em evitar o acidente. Segundo ele, a rua estava escura e, por isso, não observou a linha ou alguém suspeito por perto. O jovem conta que ao chegar em casa com os ferimentos, foi socorrido pela mãe. Ela já ficou preocupada, já quis limpar os ferimentos de forma caseira mesmo. Passei uma pomada, limpei, esterilizei a região e passei uma pomada. A recepcionista Márcia é a mãe de Maicon e foi a primeira a ver o filho com os ferimentos causados pelo acidente no domingo. Ela conta que entrou em desespero ao ver o filho naquela situação. A mãe aproveita e faz um apelo. Pedir para as mães observar os filhos com linhas de cerol. Tem até aquela outra lá é linha chilena que também as pessoas vendem. Às vezes, vai lá, a mãe dá um dinheiro para o filho comprar e o outro vai lá e vende. Porque isso é muito perigoso. Porque vai lá um pipa, é uma brincadeira. Sim, uma brincadeira. Só que, nessa brincadeira, vai ter o coleguinha de mau gosto que aí já não vira brincadeira. e também lá na frente pode ser uma tragédia. Graças a Deus que o meu filho não foi grave, mas eu alerto as mães a ficar observando seus filhos. Se eles for brincar, se for pequeno, vai junto com eles, brinca lá um pouquinho. Se o menino saiu para a rua, procura ir atrás e sempre estar atento. Porque, às vezes, isso aí não foi com a minha família mais um dia. A gente não sabe, de repente, eu nunca pensei que isso ia acontecer com o meu filho. O acidente ocorreu exatamente aqui, na rua Júlio Mancini, próximo ao quartel. Na hora do desespero, Michael nem procurou a polícia, mas é o que se deve fazer como orienta o Major Rogeliano. O indivíduo pode ligar no 190, denunciando aqui que há uma presença de jovens utilizando esse tipo de material, linha chilena, linha com cerol. A polícia militar deslocará até o local, a viatura vai identificar os possíveis meliantes aí, e o material será recolhido. Se esse material já tiver ocasionado alguma lesão em alguma pessoa, os indivíduos também serão recolhidos e apresentados à polícia judiciária, através da delegacia de polícia civil, para que tomem as providências. E nós queremos orientar a população também que essa ligação 190 pode ser também de forma anônima, se não quiser se identificar, para que nós possamos identificar os indivíduos sem expor quem denunciou. Mas estamos aí à disposição da população para tomarmos as medidas cabíveis com relação à utilização desses materiais que são terminantemente proibidos aqui no nosso estado. Em Mato Grosso do Sul, desde 2017, é proibida a fabricação e a comercialização das linhas chilenas. Quem for pego desrespeitando a lei pode ter o material recolhido pela polícia. O Código Penal pode ser aplicado para quem lesiona uma pessoa pelo uso da pipa com o cerol. O artigo 129 prevê a penalidade para quem causa lesão corporal grave em algum indivíduo. E o artigo 132 enquadra o dano para a vida ou a saúde da vítima. A polícia militar, além das ondas diárias na cidade, ainda conta com o policiamento escolar para orientar sobre este crime. Como detalha o major Rogeliano. A polícia militar tem o seu papel constitucional de realizar o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado. E aqui, não seria diferente, em Três Lagos nós realizamos rondas ostensivamente, diariamente, diuturnamente aqui na nossa cidade. Em nossas rondas, nós temos especificamente o policiamento escolar que presta orientação em se observando casos dessa natureza. Quando observamos que há menores ou até maiores mesmo de idade utilizando linha chilena ou linha com cerol, esse material é recolhido. No entanto, a polícia militar no decorrer deste ano aqui não chegou ao nosso conhecimento nem a utilização deste material ou ligações no 9-0 cobrando a presença da polícia militar para que seja feito o recolhimento do material. Dados de uma organização que representa os soltadores de pipa no Brasil, a Brazilian Kite Club, revelam que 10 pessoas morrem por ano vítimas de linhas chilenas no país. A denúncia e o boletim de ocorrência são duas alternativas importantes para que sejam tomadas as medidas cabíveis que evitem acidentes como o caso de Maicon. Já pensou se estivesse de moto? Já pensou? Aí, meu amigo, aí você estaria nesse momento respondendo por um assassinato. Você teria tirado a vida de uma pessoa se logicamente não tivesse sido socorrida rapidamente, né? Porque quanto maior a velocidade da pessoa, mais agressivo vai ser o corte, nesse caso de um corte com pipa, com cerol. E se você tem pipa com cerol, meu amigo, perde esse dinheiro que você gastou aí com essa linha, joga fora. Melhor coisa que você faz do que, primeiro, você vai pagar por isso, vai responder criminalmente, segundo, você vai ter aí uma dor na consciência toda vez que você colocar a sua cabeça ali no travesseiro, porque você vai ter no mínimo machucado, feio, alguém que não tinha nada a ver com a sua brincadeirinha de mau gosto. Mário Verdano. Quero perguntar para você se você leva qualidade a sério. Leva, né? Com certeza. Se você ainda não conhece, eu te convido a ir até a Vidrobox. Isso mesmo, a conhecer a Vidrobox, que pode deixar aí a sua casa mais bonita na hora de escolher um box, um vidro, até mesmo um espelho. Olha só. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Vidrobox, são mais aí de 20 anos, né, atendendo você e olha só, deixando a sua casa mais bonita com esses vidros, com o espelho, com box aí para o seu banheiro. Vidrobox, Fernando Moraes. Olha, um dos assuntos abordados na sessão de ontem da Câmara de Vereadores em Três Lagos, foi a morte de uma paciente em frente ao hospital auxiliadora na noite do último sábado. Acompanhe a reportagem. Com cartazes com a imagem da paciente que morreu, familiares pediram o apoio da Câmara Municipal para esclarecimento do fato. Segundo informações do boletim de ocorrência, Rosânia Cândida da Silva, de 59 anos, era cadeirante e havia chegado no pronto-socorro do hospital auxiliadora pedindo por ajuda devido a estar passando mal e necessitando de atendimento, o qual teria sido negado segundo testemunhas e familiares. A mulher morreu em frente ao hospital. A irmã de Rosânia, Nora Ney, que é enfermeira aposentada, falou da decisão em ir à Câmara. Porque eu vim cobrar dos vereadores que são os fiscais do povo porque se tem essa lei que não pode atender ninguém lá fora, que não pode deixar os pacientes que estão lá dentro, onde existe um hospital, onde existe um pronto-socorro, ela vai ser atendida aonde? Eu, você, o outro, o outro, nós vamos ser atendidos aonde? Se nós estamos à frente de um pronto-socorro e aonde dizem que a porta está aberta. Essa porta aberta eu não vi. Se ela estiver aberta, ela estava em outro lugar porque tanto eu como as outras testemunhas que ali tentaram salvá-la, inclusive tem uma senhora que está toda machucada que tentou pegar ela porque eles não ofereceram nem a cadeira, eles não deixaram pegar para a gente pôr ela na cadeira e levar ela para dentro. Ela só entrou para dentro porque chegou uma ambulância com um baleado e ele viu aquele tumulto ela no chão já e ele veio. Mas quando ele veio ela já não tinha mais vida, ela já tinha vindo a óbito porque demorou demais. Momento nenhum o SAMU chegou. Foi negado, todo momento foi negado o atendimento, todos os momentos. E o médico que atendeu ela na noite que ela faleceu, ele falou para mim que a norma do hospital não pode, ele não podia largar os pacientes para ir socorrer ela. Mas ele podia pedir para alguma enfermeira que inclusive estava na janela, virou as costas e entrou para dentro, pegar ela ou um enfermeiro com uma maca ou com a cadeira que fosse e levar para dentro para que ela fosse atendida. Eu acho que isso é o mínimo que o ser humano merece. Durante a sessão os vereadores foram unânimes em se solidarizar com a família e pedir a apuração rigorosa para este caso. Peço a Deus realmente que a justiça seja feita para que outras pessoas não passem pelo que a sua irmã passou e que muitas famílias não sofrem o que vocês estão sofrendo. Então, só pedir a Deus mesmo que ilumine e que a justiça seja feita. Meu sentimento a todos vocês e Três Lagoas, a gente está aqui para apontar e para tentar buscar melhorias para a nossa cidade. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, também usou a tribuna para falar sobre o assunto. E a omissão de socorro é crime. Sendo assim, eu acho que nós, como vereadores, essa Casa de Leis, temos que aguardar todas as tratativas de investigação, de apuração, de inquérito policial, para que a gente realmente consiga penalizar os merecidos e também reconhecer todas as ações naquele momento. Então, por hora, vamos respeitar a alma da senhora Rosânia nesse entendimento e também a instituição do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E, num segundo ponto, estamos frente a uma coisa que talvez seja um dos maiores problemas da humanidade, que é a falta de empatia. Tivemos, na abordagem da senhora Rosânia, uma senhora que realmente foi lá e tentou fazer o máximo por ela naquele momento. Mas nós precisamos, cada vez mais, precisamos parar o trânsito, precisamos que todos que estão ali ao redor se comovam, precisamos ali que sobre braços e pernas para colocar essa senhora dentro do hospital. Precisamos que todos, todas as pessoas que estão na portaria do hospital, os recepcionistas, todos os guardiões, os médicos, os enfermeiros, que todos façam essa recepção. Nós não podemos perder essa essência do ser humano. Em nota, o Hospital Auxiliadora informou que a polícia está investigando o caso e o próprio hospital abriu uma sindicância interna para apurar todas as informações. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 do RCN Juntos, a gente faz a diferença. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou o WhatsApp 999772557. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, você compra no comércio do seu bairro. 3, é regional. 2, já premiou mais de 4 mil pessoas. 1, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 11 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 100 mil. Isso mesmo, um T-Cross mais 100 mil reais. MSCAP, ajude a concorrar. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão 7 Farmas e tenha até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farmas, sinônimo de economia e qualidade. De volta com o TVC Agora e esse recado é para você, minha amiga. Se você foi ou está sendo vítima de violência doméstica, agora você tem direito a um novo benefício. Você, mulher, pode receber auxílio do governo para custear uma moradia e, logicamente, fica longe do agressor. A reportagem é do Emerson William. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que prevê o direito ao auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. A nova norma inclui este subsídio nas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O pagamento do benefício deve ser concedido por um juiz e só vale para a mulher que está fora de sua casa em situação de vulnerabilidade social e econômica. A lei foi sancionada no dia 15 de setembro, mas deve passar por alguns ajustes de texto no Congresso Nacional. mesmo assim, a medida já está valendo. A nova lei pode ajudar as vítimas a denunciar os agressores. Muitas ainda têm medo quando pensam na vida financeira, como explica a delegada Letícia Moubis. O principal motivo é a manipulação psicológica que ela sofre por parte do agressor, que geralmente após um episódio de violência pede perdão, diz que vai mudar para que ela seja manipulada, fique com dó e não denuncie. Mas a gente pode destacar também que há muito fator financeiro, a dependência econômica tanto da mulher quanto dos filhos. A situação financeira pesa muito também. Exatamente nessa questão da dependência econômica, muitas mulheres deixam de denunciar, principalmente aqui na nossa cidade, que nós temos a característica de ter muitas pessoas de fora, muitos migrantes, por não ter aonde ir. Às vezes não tem família na cidade onde se abrigar e ficam com medo. Se eu denunciar para onde eu vou, eu tenho como voltar para a minha cidade ou às vezes arrumou um emprego aqui em Três Lagoas, não quer sair daqui, mas não teria como alugar uma casa sozinha. Então vai ajudar nesse sentido para que elas possam ter um auxílio estatal para se manter na cidade, porque essa lei é pelo prazo de até seis meses, até que se estabilize e possa começar uma nova vida longe do agressor. O valor do auxílio ainda não foi definido, mas ele deve durar no período de até seis meses. Outros estados já adotavam essa medida, como São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Mas agora, ela deve ser aplicada a nível federal. A Delegacia da Mulher de Três Lagoas recebe todos os dias, em média, entre quatro e cinco denúncias de violências cometidas por parceiros conjugais, como ficantes, namorados e maridos. De janeiro a agosto deste ano, 816 boletins de ocorrências já foram registrados. Isso faz com que Três Lagoas esteja na terceira posição de cidades com o maior número de violências contra a mulher em Mato Grosso do Sul, atrás apenas da capital Campo Grande e Dourados. No ranking das violências mais cometidas estão ameaça, lesão corporal e as vias de fato, que são as agressões físicas que não deixam marca, como empurrões e puxões de cabelo, por exemplo. A delegada Letícia Mobis, titular da DAM, reforça os canais de denúncia para quem é vítima ou para quem quer denunciar caso de violência doméstica. Se a pessoa quiser fazer uma denúncia anônima, que não seja um caso urgente, a gente recomenda usar o 180-180, é um canal para denúncias de violência contra a mulher, cai lá em Brasília, denúncia anônima e é encaminhada para nós. Agora, no caso de ser um caso urgente, a gente sempre recomenda que acione a Polícia Militar ou nos acione aqui na delegacia para que a gente possa fazer a prisão em flagrante do agressor. A delegacia da mulher trabalha de segunda a sexta-feira, no horário comercial das sete e meia às cinco e meia da tarde, não fecha para o almoço. Então, se for durante a semana acionar a gente ou a Polícia Militar e nos finais de semana a delegacia de plantão. O número da gente é 3521-9056. Nós ficamos na rua Oscar Guimarães 1655, no bairro da Lapa. Gente, pessoal, vocês já almoçaram? Já comeu? Porque após o almoço dá aquela vontade de comer um docinho. E na Camila Congro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp. Anota aí 99932-5780 99932-5780 Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família ou até mesmo com seus amigos, né? Camila Congro Confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da boa mesa. Fernando Moraes Olha, Mário, os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem um projeto de compensação salarial para os profissionais da enfermagem. Essa matéria inteira você encontra no nosso portal de notícias o rcn67.com.br Está lá no nosso portal de notícias. Seguinte, nós continuamos por aqui com informação, entretenimento, prestação de serviço, meu amigo, e contando para você tudo o que está acontecendo aqui na nossa região. Também com duzentão, duzentão na sua mão. Duzentos reais hoje. Só hoje. Duzentos reais. Você coloca aí a palavra-chave ASC, boleto ASC para concorrer. Tá bom? E no próximo mês, a Casa do Trabalhador em parceria com a Missão Salesiana vão realizar uma ação para inserir pessoas no mercado de trabalho. Além disso, a Casa do Trabalhador vai oferecer recursos para capacitação profissional. Acompanhe. Para a gente falar sobre este assunto, eu converso agora com o diretor da Casa do Trabalhador, o Jean Carlos. Jean, fala para a gente a respeito deste evento que vai acontecer aqui em Trislação. Olha, no dia 7 de outubro, juntamente com a Missão Salesiana, a conexão Jovens para o Futuro, nós estaremos disponibilizando vagas de emprego também para você que quer baixar a sua carteira de trabalho digital, acompanhar o processo de andamento na questão de seguro-desemprego. Estaremos com a nossa equipe atendendo das 7 até as 11 horas na Missão Salesiana. 7 de outubro, das 7 até as 11 da manhã. Jean, vocês, inclusive, vão estar oferecendo também um curso de mecânica que precisamos hoje? Isso, parcerias, né, Ana? Juntamente com a Qualitar e outras empresas que estão aí juntamente conosco, né, e nós estamos trazendo aí o curso de mecânica para Três Lagoas. Estaremos com mais informações sobre esse curso que vai ser muito importante e não vai parar por aí, não. Logo, logo, vem o curso de construção civil, tá, entre outros que estão sendo bem solicitados aí para a nossa região. Por que desses cursos? A demanda é grande para essa área? Muito, muito, né? A qualificação, né, a falta de mão de obra, a qualificação profissional. Então, pensando nisso, juntamente com os nossos parceiros, Fundrabe, Parceria Estado e Município, nós estamos trazendo aí esses cursos para melhor aí atender a esse público e também para sobre as necessidades aí das empresas. A gente tem visto que diariamente vocês oferecem vagas para mecânico, né? São várias vagas, né, principalmente mecânico. Você pode observar o nosso painel de vagas, nós não conseguimos preencher isso. Trinta e oito oportunidades só para mecânicos e também para pedreiros, está na construção civil. Então, pensando nisso, nós estamos aí preparando esses cursos para melhor atender não só Três Lagoas, mas também a região aí do Mato Grosso do Sul. Quando que vai acontecer esses cursos? É, está já fechando aí para essa última semana do mês de setembro, tá? Esses primeiros cursos aí que vai ser o de mecânica. Nós estaremos aí disponibilizando aí no nosso site Facebook e também com vocês da imprensa. As inscrições já estão abertas ou ainda não? A partir da semana que vem nós estaremos com as inscrições abertas, né? E lembrando, vale a pena você participar porque é muito importante, não foi fácil trazer esse curso, tá? Então, participe, várias informações aqui na Casa do Trabalhador e na Munir Tomé 86 no centro de Três Lagoas. Quantas vagas já? Nós vamos conseguir disponibilizar pelo menos aí umas 80 vagas para começar, tá? Pelo menos aí umas 80 vagas para começar esse curso. Ó, está sentindo esse cheiro? Cheiro? Uhum. Eu não sou. Não, é cheiro. Cheiro, não odor. Cheiro. Eu estou cheiroso. Cheiro de dinheiro. Ah, entendi. Cheiro de grana, de money. está chegando o sorteio. Já estou vendo ele ali, ó. Já? Vamos buscar o sorteio ali? Vamos. Vamos pegar ele ali? É. Daqui a pouquinho a gente já volta. Espera aí, espera aí. BBC Agora. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4. Você compra no comércio do seu bairro. 3. É regional. 2. Já premiou mais de 4 mil pessoas. 1. Esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 11 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. E no quarto, sorteio, um T-Cross mais 100 mil. Isso mesmo. Um T-Cross mais 100 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel. Eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí, aquilo que seria aluguel, virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Ó, atenção. Por favor. Para tudo o que você está fazendo, você que já mandou mensagem para a gente. Já sapecou o dedo no zap no 3509-7500. Sapecou o dedo no face. É, no facebook.com.br.cultura.tvc ou o facebook do JP News MS. Agora é a hora. Quero só ver. E sem mais delongas. Quero só ver. Duzentinha primeiro? Duzentos reais. Ah, duzentos reais. Sim, no WhatsApp. Para você que mandou zap, cinquenta reais para você que participou no facebook. Agora. 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 Estamos aqui no JP News MS. Você que participou aí, boa sorte. Cruze os dedos, porque olha, tem muita gente, viu? Vale lembrar que se o nosso dedo parar em cima de uma frase, de alguém que não tem ali a frase, a gente vai considerar a mensagem abaixo. Ó, por exemplo, para aqui no Ivanilson. Se a gente parar aqui, só está o emoji dele, certo? Então não conta. Isso. Precisamos da senha. Precisamos da senha. Vai estar. A gente vai considerar a próxima mensagem, tá bom? Exato. Então, combinado não é caro. Ó, vou colocar minha mão aqui e você só fala para. E três. E dois. E um. Foi. Quem ganhou foi a Leila Silva, mas, quer dizer, ganhou não, né? A Leila mandou assim, olá, bom dia. Então, nós pulamos para a Luciene Souza, que mandou a ASC Material de Construção. Parabéns, Lu. Muito obrigada por participar. É isso aí. Participa, você ganha. Exatamente. A Luciene participa todos os dias. Está aí ganhando. Parabéns, Luciene de Souza. Essa é a sortuda. Vou te contar o negócio. Essa é. Agora. Próximo sorteio. É a sua vez. Pode colocar seu dedinho aqui na tela. Vamos lá. Atenção. Atenção. No três, no dois, no um. Parou. Parou. Ademário Moreira. Boleto ASC Materiais para Construção. Parabéns. Parabéns, Ademário. Parabéns. Ademário também está sempre ganhando as coisas aqui, viu? Está sempre participando, sempre interagindo conosco. Então, parabéns. Venha retirar o seu prêmio. Lembrando que nós não temos o telefone de vocês. Então, fique atento aí às redes sociais. Você que conhece a Luciene, você que conhece o Ademário, pede para eles passarem aqui no Grupo RCN na parte da tarde. Hoje, na parte da tarde? É isso aí. Passa aqui que o dinheiro já está na mão. Parabéns para vocês. E agora, agora, para finalizar o programa Silvio Santos... Não é programa Silvio Santos. Não é. É programa Fernando Moraes. É que a gente dá tanto dinheiro, parece o programa do Silvio Santos. É ou não é? É, realmente. Mas é programa Fernando Moraes. E olha só. Mari Verdun, que aliás, hoje não está verdona, está de preto. De preto. Atenção. Atenção. Produção. 200. Já aperta o botão desse computador aí. 200 reais na sua mão. Atenção. Eliette Amorim. Parabéns, Eliette. 200 reais para você nesse 20 de setembro. Nessa quarta-feira calorosa. Dozentão do seu bolso. Que só inveja que eu estou nessa Eliette. Nossa. Eliette Amorim, parabéns, hein? Parabéns, parabéns e parabéns. Produção não temos aqui, é o bairro da Eliette, né? Nem o final do telefone da Eliette Amorim. Se tiver aí, pelo menos, para a gente saber o bairro ou então o final do telefone da Eliette Amorim. A quem a gente abraça e agradece é o fato de confiar nas nossas promoções. Da Vilaro. É isso, um beijo para o pessoal da Vilaro. Eliette, a gente espera você aqui na TVC para a gente entregar esse dinheirão na sua mão. Tá bom? Isso mesmo. Amanhã, então, ela aqui no ao vivo. Pode ser. Amanhã, Eliette, a partir das 11 da manhã, você pode vir retirar seus 200 reais. E olha só, se você conhece a Eliette, já liga aí para ela, avisa que ela tem 200 para retirar aqui. Temos o telefone? Você quer ligar agora? Não temos o telefone dela. Não temos? Não dá tempo mais. Acabou, acabou. Então tá bom. Então tá. Um beijo. Um ponto civil. Para vocês, obrigada pelo carinho de hoje, dessa semana que já está na metade, né? Obrigada para você. Meio. Meio a semana. Obrigada para você que interagiu aqui com a gente, que participou do nosso sorteio. Estaremos aqui amanhã. Pensamento do dia. Vambora. Quando eu falo que a idade está na minha cabeça... Vambora. O meu fígado e a minha coluna reclamam. Tchau! Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. O TVC agora. E aí, como é isso?